Hello everyone! Você conhece a expressão go steady? Go steady significa ter um relacionamento romântico com uma pessoa ou namorar sério, regularmente e exclusivamente. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Lucy e Bob têm namorado sério nos últimos anos. Lucy and Bob have been going steady for the past few years. Bob quer namorar sério com Mary, mas acho que ela não gosta dele. Bob wants to go steady with Mary, but I think she doesn't like him. Bob wants to go steady with Mary, but I think she doesn't like him. Excellent! Faça agora uma frase com going steady nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, focadas em conversação, personalizadas, para todos os níveis e a preços acessíveis. Basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal!